Nessa nova era, emancipação acelera Banho de sal grosso, água morna, arerê Pra imaginação tomar o controle tem que ter Equilíbrio certo, gravitando alto A distância é curta no caminho, eu já te falo Equipe de som, cultura, roots natural Toca, jungle, stepa, ruba, dobro e crucial Sem eurocentrismo, isso é carnaval Pan-africanismo, incentivo espiritual O efeito sonoro é pra entrar na sua mente África, Ubuntu, essa é nossa vertente Prevalecerá Prevalecerá Só já pode deter Prevalecerá Tem jogo, ruba, dobro e cruz Estrepo pra você Tem jogo, ruba, dobro e cruz Nessa nova era, emancipação acelera Banho de sal grosso, água morna, arerê Pra imaginação tomar o controle tem que ter Efeito sonoro pra entrar na sua mente África, ubuntu, essa é nossa vertente Tem jogo, ruba, dobro e cruz Estrepo pra você Tem jogo, ruba, dobro e cruz Tem jogo, ruba, dobro e cruz Estrepo pra você Tem jogo, ruba, dobro e cruz Tem jogo, ruba, dobro e cruz Tem jogo, ruba, dobro e cruz Acelera